13 minutos e 30 segundos, etapa primeira do jogo aqui, Terença Breda é o grande clássico regional, é o campeonato malista da Série 2 ano 2003, toma a posição, o Marquinhos para fazer a batida, autorizando, partiu para a bola, fechado, boca do gol, Medinho com tranquilidade, o goleiro foi para a boa defesa. É, tranquilidade, Marquinhos com o gol fechado, mais fraco, bem colocado, Medinho fez a defesa segura e depois de Olímpia em jogo. Lá tem Olímpia com patinha, linda fita, os cafés, boca do gol, Pintão, gol! 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 E o meu coração! Luciano Patinha, Marca ProceÁ Snow, vem esse lance de inimigo! Ele escapou do Correta Central, invadiu, na saída do cranio, pelo calculou, meteu pro fundo da rede e by lá dentro. Exatamente aos 14 minutos, 14 minutos depois do primeiro de Júnior. Está aperto, está aperto com a cara, não está ligado, não está ligado! Luciano Patinha 10 é o número da cabeça dele